Oi minha vida, eu quero ficar meio vilando gente, eu quero pegar a bola, o bichinho quer pegar a bola, ele ama essa bola, toma nininho, nininho, talite, talite, eu não sei o que que tá acontecendo minha gente, o que é misericórdia, Tá vendo a surpresa aí O que, Thalita? Tô muito feliz O que aconteceu? É aquele negócio que você tava falando? Conseguiu, Thalita Posso falar aqui pra ele? Posso falar? Ah, Thalita, mas graças a Deus Graças a Deus Com vocês agora Thalita responde Pode perguntar Pergunte aí, galera Pode perguntar qualquer coisa Que ela vai falar tudo Thalita, já pegou o Tiago? Não, gente É tudo resenha A gente é só amigo Eu não sei não Já ficou com mulher? Eu fiquei uma vez E foi para a minha mídia Não tô vendo não Foi mesmo, Thalita Foi uma vez Nunca tinha ficado Mas não é minha vibe não Não é não? Acho que não Não sei de mais nada Você namora? Oh, demais Namora assim, ó Bonitinho Por que a Thalita Some tanto Sempre dizendo Que vai resolver Algumas coisinhas? Porque às vezes Eu fico meia louca Da cabeça E eu preciso sair, gente Eu preciso cuidar Da minha cabeça Fazer um treino Eu preciso vir pra cá Eu preciso ir pra lá Eu preciso ir pra lá Eu preciso fazer Eu não fico muito louca Da cabeça Eu não tenho atenção Não entendi nada Não entendi nada, Thalita Ele é seu namorado Eu também tenho dúvida Thalita Eu também queria saber Eu não tô entendendo Ele é muito fofo Ele é uma pessoa Com o namorado Mas é seu namorado não Ninguém sabe ainda Não sei demais Mas ele é muito fofo Muito Você pretende fazer Mais alguma cirurgia prática? Eu queria fazer o nariz Mas nada agora Daqui uns 5 anos Ele tem vontade De fazer o nariz? É, eu tenho vontade De fazer Dar uma ajeitada assim Porque ele é trouxe pra cá E é assim, ó É não, Thalita É coisa Com a mãe Já tá de boa com você, Thalita? Tá, você acredita Que agora Até ontem Ela me bloqueou de novo De novo? Não sei o que aconteceu Ela me empurrou comigo E me bloqueou Mas agora já tá de boa Tam aqui conversando Mas tá de boa, né? Pronto Graças a Deus O que foi Que você ficou feliz? Gente Eu vou contar pra vocês Tudo, tudo, tudo Probeco Mas deixa eu botar Minha cabeça em ordem Que aconteceu muita coisa Pra vocês terem uma noção Bota uma história aí, cunhada Que eu vou falar tanta coisa Que você tem noção Vá, vá Vou colocar Pra vocês terem uma noção Eu cheguei aqui na casa deles hoje E falei assim Amiga Me dá um conselho E aí Começou a fluir as coisas Vocês não tem noção Eu acabei de fechar uma coisa aqui Que eu preciso contar pra vocês Eu preciso contar tudo pra vocês E quando eu cheguei Ela já tava aqui almoçando Aí ela disse Cunhada Aconteceu tanta coisa Quando eu cheguei aqui Minha gente Eu tava conversando com a Amy E a Amy dando pra conselhar ela Não foi isso da lei da? Foi, foi, cunhada Foi muito bom Porque tipo assim Nesse meio tempo Eu já resolvi muita coisa Eu vou contar tudo pro pessoal Segundo ela no meu setor Vocês vão ficar felizes Mas já tá tudo certo Mas já tá tudo certo Qual é o seu maior sonho? Olha, eu tenho vários Mas um eu tenho certeza Em nome de Jesus Que eu vou realizar mês que vem Mês que vem já? É Talita, é bissexual? Não O que é isso? Não sei Cadê o menino do circo Máximo que você tava de roleio? Gente, o menino deve estar casado Hoje em dia já Tá com um ovo Mas você fala com ele Tá leitando não, né? Não, eu falo não Fala não O velhinho é muito legal Gente boa, né? Gente boa Você e velhinha Não bateu a química Ou velhinha enrolada? Velhinha não é enrolada O velhinha não é gay Gente, não sei de onde você tira essas coisas A gente bateu Inclusive bateu muito a química Só que eu e ele Tô numa vibe de curtir A gente não quer Por que você chama Babau de cunhada? Por que a Emily É como se fosse a minha irmã Gente, ela e a Emily Se dá tão bem Desde quanto tempo Tá leitando? A minha A gente tinha uns 13, 12 anos Então é como se fosse Uma irmã As duas E por que, gente? Eu e o Thiago ainda vamos casar Mas eles ainda não sabem Mas a gente Agora você tirou Com cunhada do Thiago Pobre do Thiago Ela tá faturando bastante No cassino Até abrir aqui Pra mostrar pra vocês Hoje eu ainda não joguei Mas isso aqui, ó Eu comecei com 50 reais Vocês lembram? Gente, vocês estão vendo Eu ainda não tenho 6 Olha pra que Ela começou com 50 Eu até mostrei pra ele Foi de Alita Há quanto tempo Você conhece a Emily? 8 anos Tem 8 anos 8 ou 9 anos E tem cada foto Dá pra vocês duas juntas Ela mostrou umas fotos ali Quando você tinha 15 anos Vocês duas Eu era dovinha Foi a maior aventura que ela e a Emily aprontaram juntas? A gente aprontou muito juntas Muito, muito, muito Mas acho que a maior aventura foi eu E ela mudou do Paraná Pra Maceió Eu ter conhecido ela Com um mês Foi um filho Pô Ela não para no canto não É o tempo todinho assim Não é verdade que eu não consigo parar? Não, eu sei disso Que você não para Mas segunda-feira Eu volto com a novidade Segunda-feira, né? Vamos com tudo Já deu certo Graças a Deus E aí